Música Olha o que eu encontrei perdido aqui no meio da cidade A árvore linda Música Bem no meio da cidade O cara tem escondido na casa dele uma flor dessa Muito bonita E é isso aí Tô chamando no portão lá, mas acho que ninguém atende Então fica só a dica pra vocês aí mesmo Música Tchau Tchau Tchau